Que canção bonita e pessoal! Rick Renner, só pensando em você! Bom, quem não é inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça! Vai deixando seu joinha, ative o sininho de notificações para você receber novos vídeos! E eu estou novidade muito bacana para você que quer aprender a tocar suas próprias músicas no violão! Eu juntamente com o meu irmão Hamilton Oliveira, nós montamos umas promoções muito bacanas! A primeira promoção são dos acordes maiores, menores e com sétima percorrendo ao longo do braço do violão! A segunda promoção são das tríades, as tríades maiores e as tríades menores! Por exemplo, pessoal, as tríades aqui, a tríade de sol! Ó! Isso vai te ajudar muito em solos, harmonia, tem as tríades menores, tudo isso percorrendo ao longo do braço do violão, pessoal! E tem as tríades maiores e as tríades menores, tudo isso percorrendo ao longo do braço do violão, tem as 60 escalas maiores e menores percorrendo ao longo do braço do violão, tem o grupo do WhatsApp que a gente envia toda semana uma videoaula completa, ensinando passo a passo, do jeito que é a música, música sertaneja raiz! E tem um grupo técnico, para os interessados, o WhatsApp vai estar aqui em cima do vídeo, ou clica nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções! Bom, e sem mais delongas, vamos ao que interessa! Rick Rennes, Só Pensando em Você! Que canção linda, hein, pessoal! Bom, a introdução desta música começa num acorde de sol menor! Posso ver um acorde de sol menor, com baixo e em re sustenido! Esse acorde aqui, pessoal, vocês vão fazer dessa forma! O dedo 1 sobre a terceira, segunda, primeira corda na terceira casa, dedo 3, quarta corda, casa 5, e o dedo 4, quinta corda, casa 6, da quinta corda para baixo! Depois vem Fá com quarta, esse Fá com quarta, vocês vão fazer dessa forma aqui, o dedo 1 sobre todas as cordas na casa 1, dedo 2, quinta corda, casa 3, dedo 3, quarta corda, casa 3, e o dedo 4, terceira corda, casa 3, dessa forma aqui, sobre todas as cordas! E volta para o acorde de sol menor, ele começa a cantar no acorde de sol menor, mais uma vez, acorde de sol menor, sol menor com baixo em re sustenido, Fá com quarta, e volta para o acorde de sol menor! A batida vai ficar dessa forma aqui, é duas para baixo, duas para cima, uma para baixo e outra para cima! Vai ficar assim, dessa forma aqui! Então, duas palhetadas para baixo, duas para cima, uma para baixo e outra para cima! Fazer lentamente, ó... Dessa forma aí, tá? Mais uma vez... Aí o que acontece? Aí você vai dar sequência à continuidade da batida e aumentar a velocidade para poder estar chegando aí no tempo da música, na velocidade da música! Vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida e vou aumentar para chegar no tempo da música, na velocidade da música, ó... A batida é essa aí... A batida é essa aí... Vamos para o sol! O sol não está saindo aqui... Dedo 2, primeira corda, casa 6... Dedo 1, primeira corda, casa 5... E o dedo 4, primeira corda, casa 8... Voltando, dedo 2, primeira corda, casa 6... Vai ficar assim, ó... Vocês vão fazer essa sequência de notas aqui três vezes, ó... De novo... Mais uma vez... Primeira parte do solo é essa aí... Vou fazer lentamente agora... Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas de onde o orelha está saindo... Vamos lá, ó... Fazer três vezes, ó... Outra palhetada... Começar tudo de novo... Outra palhetada... Agora, ó... Agora, dedo 1, primeira corda, casa 5... Vai ficar assim, ó... Mais uma vez aqui, ó... Agora, dedo 4, segunda corda, casa 8... Volta, dedo 1, primeira corda, casa 5... Tá? Vamos até aqui... Lentamente... Uma... Duas... Três... Agora, a outra frase... Repete mais uma vez no início... Um... 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 Agora... Aqui não repete mais não, ó... O dedo... O dedo 2, primeira corda, casa 6... Agora vai... O dedo 1, primeira corda, casa 5... Um... Dedo 4, segunda corda, casa... 8... E o dedo 3, terceira corda, casa 7... Vai ficar assim, ó... Agora, vou fazer o solo completo, mais uma vez, do início... Um pouquinho mais rápido... O dedo... O dedo... O dedo... O dedo... Só lê isso aí, tá pessoal? Simplesinho, a introdução desta música é simplesinho, porém uma música muito bonita, tá? Bom, e ressalvando o que eu falei no início do vídeo, para você que tem interesse em conhecer nossas promoções, meu zap vai estar aqui em cima do vídeo, ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular, e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. Os acordes maiores, os acordes menores, os acordes com sétima, tudo isso percorrendo ao longo do braço do violão. Isso vai te ajudar a você tocar qualquer música em outras regiões do braço do instrumento. Tem as tétrades, as tríades maiores, as tríades menores, as tétrades maiores, as tétrades menores, tudo isso percorrendo ao longo do braço do violão. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula aí. É nóis! Tamo junto!